Olá pessoal, meu nome é Ailton Cunha, sou de Campanha, cidade interior de Minas, onde eu morei até os 17 anos quando saí para estudar na Universidade Federal de Viçosa. Lá eu me envolvi com uma série de projetos de educação, fui um dos fundadores da empresa Júnior do meu curso e presidente da SEMP, o maior núcleo de empresas juniores do Brasil. A experiência de levar o conhecimento da universidade para a comunidade me despertou o interesse de cada vez mais trabalhar com impacto social. Por isso quando saí de lá fui trabalhar na Fundação Estudar, uma das principais ONGs de desenvolvimento de jovens no país, criando programas de decisão de carreira para ajudar o jovem a entender onde o potencial dele é melhor aproveitado. Um desses programas foi a Imersão Gestão Pública, que me rendeu o título de exemplo de liderança jovem pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Da Fundação Estudar fui trabalhar com a Agro, uma startup chamada Produtor Agro, e comecei a me questionar muito de que eu queria cada vez mais estar lidando com o impacto em larga escala. E se a gente for pensar nisso, a maioria das crianças estão em escolas públicas, a maioria dos doentes em hospitais públicos. Então se você quiser realmente transformar o país em larga escala, tem que ser por meio da política. E aí, eu vou ir atrás do Renova Brasil, que é uma ONG criada para pegar a gente que estava fazendo coisas relevantes para a sociedade, mas que nunca tinha se envolvido com política institucional e preparar elas para se candidatar nas próximas eleições. Isso me tinha um processo com mais de 4 mil inscritos, fui um dos oito selecionados em Minas Gerais, e hoje sou pré-candidato a deputado estadual pelo Estado de Minas. Então, o que eu estou aqui hoje é para pedir a tua ajuda. Eu estou rodando mais de 100 cidades no Estado, já treinei mais de 4 mil pessoas, para poder fazer chegar algumas ideias que eu acredito. Entre elas, a de que a gente tem que trabalhar formemente no combate à corrupção e de privilégios. Um dos compromissos que eu fiz é de, na primeira semana de mandato, abrir mão de todos os privilégios, porque eu acho que o exemplo é uma grande maneira de a gente começar a dar o tom de que tipo de política que a gente quer ver. Então, a gente precisa fazer para dar o exemplo. Depois, outro ponto que eu acho super importante, é um compromisso meu, é trabalhar com política pública baseada em dado e evidência. A gente não precisa ficar reinventando a roda. A gente pode olhar o que já funciona e implementar no nosso Estado. Desse jeito, vai ser muito mais fácil construir uma Minas Gerais que seja exemplo de educação, exemplo de segurança pública, exemplo de saúde. Então, isso é um pouquinho do que eu acredito. Você pode conferir na nossa plataforma várias outras propostas. E para isso, chegar em um número cada vez maior de pessoas, eu preciso da tua ajuda. Então, você que chegou até aqui, está vendo esse vídeo de nossa vaquinha online, fica o convite de contribuir e ajudar a levar essa ideia para muito mais gente. Porque assim a gente vai começar a construir a Minas Gerais, que cada um sonha. Muito obrigado pelo seu apoio e vamos junto para cima desse objetivo. Então, vamos lá.